Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma TV Saúde Quanto. E se você é novo ou é nova por aqui, esse programa é um programa onde eu respondo uma pergunta toda semana sobre saúde integral, sobre neurociência, sobre física quântica, epigenética, lei da atração, relacionamentos, enfim, autodesenvolvimento, autoconhecimento. Então se você tem uma pergunta que gostaria de ser respondida, você pode deixar aí, quem sabe na próxima semana eu estarei aqui respondendo para você. Vamos então à pergunta de hoje. Deixa eu ver aqui, a pergunta de hoje é da Ariane Pena. Oi, boa tarde. Como faz para perdoar uma pessoa que nos fere sempre que pode e que está no seu círculo familiar? Eita, que pergunta, né? Que pergunta boa e visceral, não é? Porque eu aprendi que é no âmbito familiar que nós temos os grandes aprendizados, não é? Então é ali onde a gente já começa no nosso parto, já começa ali desde criança. É no ambiente, naquele ambiente que, por mais difícil que seja, por mais complexo, complicado que seja, é o ambiente perfeito para a gente evoluir. Eu, como sempre, falo da minha própria experiência, essa é a minha experiência pessoal e é o tipo da experiência que eu vejo nas pessoas que compartilham comigo, é o seu processo evolutivo, tá? Então o que é que acontece? Se você está tendo uma relação dentro do âmbito familiar, que está gerando um sofrimento, está gerando uma dor, não é? Então, certamente, né? Certamente você está criando as condições, as condições internas para que isso esteja acontecendo, não é? E aí o que acontece? O mais importante nesse processo que nós trazemos de autoconhecimento, de mergulho dentro de si, é você procurar perceber o seu estado de ser. Então a pessoa que está com medo, a pessoa que está acuada, aquela pessoa que está ali se sentindo inferior, que se autodesvaloriza, que muitas vezes, ao se autodesvalorizar, a sua estima cai, tá? Então ela termina atraindo aquele algoz, né? Ela termina atraindo aquela pessoa que vem ali, tuf, te botar o dedo na ferida. Então o que acontece? Aquela pessoa que está ali, aparentemente, como uma pessoa, às vezes, a gente acha que é uma pessoa perversa, uma pessoa má, ela está sendo atraída por uma situação que a gente está criando interiormente. No nível mais profundo, essa pessoa, ela é o nosso mestre, né? Por mais estranho que isso possa parecer, ela está tocando na nossa ferida, na nossa insegurança, ela está sendo atraída exatamente para tocar o dedo na ferida, para que a partir da dor, né? Para que a partir da dor a gente acorde. E aí o que acontece é que muitas vezes, ao invés de a gente perceber a pessoa como mestre, a gente só vê a pessoa como algoz, né? Como algoz. E aí eu, na minha experiência, eu percebi que todas as pessoas que eu considerei que tenham sido algozes na minha vida, ou seja, que em determinada época da minha vida foram uma pedra no meu sapato, né? Eu percebi que essa pessoa estava ali ocupando um espaço que eu permiti. Eu permiti ser invadido, eu permiti que ultrapassasse a fronteira. Eu tive dificuldade em dar limites, né? Então, é exatamente exercitar o limite, dizer, não, peraí, existe um limite aqui, né? Eu não estou... existe um espaço de relacionamento e esse relacionamento precisa... E esse espaço, ele precisa ser saudável. Então, muitas vezes, a nossa dificuldade de expressar o nosso sentimento, a dificuldade de expressar a nossa verdade, exatamente, de estabelecer o limite de forma assertiva é que a gente termina permitindo que as pessoas invadam o nosso limite. Quando elas estão invadindo o nosso limite, né? Está gerando uma dor, está gerando um sofrimento, a gente se sente ali nesse estado de vítima, como você está trazendo, mas aquela pessoa está denunciando que você está permitindo ser invadida, você está permitindo que o seu espaço seja penetrado, ou seja, que você perca a sua, digamos assim, você seja invadido na sua integridade, né? Percebendo as coisas dessa forma, a gente vai transformar-se, sair do estado de vítima, né? E a gente vai agora entrar no estado onde nós vamos ver a oportunidade, dizer, olha, eu preciso... essa pessoa está me dando uma oportunidade de evoluir e eu preciso interiorizar a minha força, né? Eu preciso interiorizar a minha força, eu preciso estabelecer com clareza os meus limites, porque se isso está acontecendo é porque eu estou criando as condições para que isso aconteça. Veja que isso é uma situação, dentro da cultura que a gente vive, de muita vitimização, as pessoas vão ficar assim, mas ué, então quer dizer que eu tenho... sou eu que tenho que mudar? Sim, você não pode mudar o outro, né? O outro, ele muda em função da necessidade dele, da experiência evolutiva dele. E você estabelecendo os seus limites, você pode ajudá-lo na sua transformação também. Então é exatamente essa busca, né? Então se algo está se repetindo na estrutura familiar, então vocês, na verdade, o que se sente vítima e o que está assumindo o papel de algoz, eles, na verdade, estão enredados, estão aprisionados dentro de uma relação de aprendizado mútuo. Então procure ressignificar para que isso, para que você transforme essa situação, onde você pode estar se sentindo vítima e estar vendo o outro como algoz, numa situação onde você, estabelecendo limites, estabelecendo limites, você diga para você como você quer ser tratado, como você quer ser tratada, e, ao mesmo tempo, você estabeleça para o outro o limite necessário para que ele também se eduque a cuidar, a não ir além do espaço que zela pela integridade do outro. Então é aquela lógica, não faça o outro o que você não quer fazer com você. Então a pessoa que está invadindo o espaço do outro, ela não está nem aí para isso. E a pessoa que se permite que isso aconteça, ela não está também estabelecendo os limites claros. Então ressignifique no ponto de estabelecer os seus limites e dar limite claro ao outro para que esse aprendizado seja mútuo. Internalize exatamente o padrão que você está mental, o seu estado de ser predominante, para que você, mudando isso, elevando a sua autoconfiança, a sua autoestima, a sua autovalorização, você crie o ambiente para atrair pessoas que ajudem, te empurrem para cima. Mas sempre lembre que é você que cria essas condições, o outro vem como oportunidade de você evoluir. Se você gostou, compartilhe aí esse vídeo e aí eu quero deixar aqui um convite especial para você que nós estamos realizando o 5º Simpósio Internacional de Saúde Quântica e Qualidade de Vida nos dias 21 e 22 de outubro em Recife. É um evento internacional maior do mundo sobre o tema, sobre a saúde quântica e é um encontro de transformação, um encontro de pessoas, palestrantes que vêm de várias partes do mundo, do Brasil, que estão exatamente proporcionando esse olhar diferenciado, um olhar de empoderamento, um olhar onde a gente se reinventa, criando a vida dos nossos sonhos a partir da mudança dos nossos referenciais internos. Aguardo você lá, um grande abraço, deixa aí sua pergunta, quem sabe na próxima TV eu estarei respondendo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.